O Bahia enfrenta a equipe do Grêmio na próxima quarta-feira. Será a primeira partida da decisão. A equipe segue treinando focada. O jogador Elber falou da sua expectativa e o seu bom retrospecto contra a equipe gaúcha. Melhor possível. Sabemos a dificuldade que vai ser esses dois jogos. A equipe do Grêmio é uma equipe muito qualificada. É uma equipe de bom toque de bola. Então temos que saber jogar o jogo lá para que a gente possa voltar vivo. Para decidir em casa aqui, diante do nosso torcedor. Vai ser, como eu falei, dois grandes jogos. Eu espero que a gente possa sair com a classificação e fazer mais um pouquinho de história aqui no Bahia. Muito bom, né? Eu acho que foi uma partida difícil ali no Campeonato Brasileiro. Com certeza os dois gols. Mas, infelizmente, naquela parte da gente, nossa equipe não conseguiu sair com o triunfo. Eu acho que é o mais importante nisso. Mas eu espero que na quarta-feira eu possa voltar a fazer um bom, se eu começar jogando, né? Fazer um bom jogo lá. Quem sabe voltar a marcar gol e ajudar o Bahia com um grande resultado lá em Porto Alegre. Eu acho que é um bom jogo lá em Porto Alegre.